A torcida chega eufórica para a decisão. Há espaço até para chamego entre adversários. Amigos, amigos. Mas só antes da bola rolar. Nós somos amigos, fora. Mas dentro, nós vamos ganhar. Norte é melhor. Então vai para um lado? É, exatamente. Vai para um lado cada um, cada uma sua. Nem a perna quebrada é obstáculo para quem é apaixonado. Funato com tudo. Apaixonado mesmo. Aí na perna está escrito o nome do time? Nome do time. Desde manzinha que eu fiz isso aqui. São mais de 25 mil pessoas na Ilha do Retiro. O jogo é em campo neutro. Ninguém leva vantagem. Se terminar empatado, vai para os pênaltis. As condições são absolutamente iguais. Mas e os times? Cada um tem uma novidade. No Náutico, a estreia do volante Marco Aurélio. Finalmente, graças a Deus, dá para me ajudar meus companheiros. No Santa, do atacante Luiz Carlos. Essa torcida merece que eu esteja em campo, mesmo que ainda não esteja tecnicamente bem. Eu vou procurar fazer uma bela partida junto com o companheiro e tentar uma vitória. Com os nervos à flor da pele, é preciso buscar tranquilidade nas orações. E o Náutico começa bem no jogo. Logo aos três minutos, o zagueiro Léo Rachid vai ao ataque e marca. Mas faz falta antes de chutar. Não vale. O volante Marco Aurélio agrada a torcida. É perfeito na marcação. Já o atacante Luiz Carlos é seguido de perto e, por que não, caçado. Perigo mesmo só aos 19 minutos. Num contra-ataque, Formiga fica cara a cara com o Ceará. O goleiro e Léo Rachid levam a melhor. O Náutico explora a velocidade de Rogério pela esquerda. Ele cruza e Didi não cabeceia com eficiência. Eficiente é o goleiro Ceará, que não dá folga para ninguém. O Náutico é melhor no primeiro tempo, mas não consegue concluir. Marquinhos perde uma ótima chance. São lances bonitos que empolgam a torcida. Mas nada da bola entrar. Nem no bom chute de Rodrigo. Não tive muita sorte, mas espero que tenha ficado nesse primeiro tempo. Que a gente possa converter as oportunidades em gols no segundo. Sem o tempo a gente vai melhorar agora, pois o senhor de Manil falando com a gente. Graças a Deus vai sair com a vitória aqui. E a torcida de Batata dá certo. Logo aos dois minutos, Givaldo derruba Eleomar e é expulso pelo juiz Wilson Souza. Givaldo reclama, sai de campo furioso. Bola no meu pé. Vou chutar a bola no gole e me expulsa. Eu quero saber por quê. Se fosse eu defendendo, certo? Ele tinha justificativa. Mas a bola de ataque, minha, eu estava no gol e ele me expulsou. Com um a mais, o Santa passa a dominar. Luiz Carlos continua marcado de perto. Será que o jogo vai para os pênaltis? O zagueiro Léo Rachid quer decidir sozinho. Pega a bola e corre. Avança. Tenta encobrir Marcelo, mas não consegue. O Santa sufoca o Náutico em ataques rápidos. Aos 25 minutos, Baiano pega um rebote e chuta. Léo Rachid desvia de cabeça e trai o goleiro Ceará. Santa Cruz 1 a 0. Baiano que veio dos juniores, estava em campo há apenas 4 minutos e comemora. No prejuízo, o Náutico quase chega ao empate no escanteio de Rodrigo. O Santa ainda tem duas boas chances com o Marcelinho. Mas o jogo termina mesmo em Santa Cruz 1, Náutico 0. Foi importante que a gente conquistasse essa vaga na Copa do Brasil. É difícil um jogo tão importante no início da temporada, mas o time mais uma vez se comportou bem. Viemos a campo, mostramos nosso verdadeiro futebol, saímos derrotados, mas honrados pelo futebol apresentado. Vem trabalhando aí, juntamente com todo o grupo, querendo mostrar nosso futebol. E Deus recompensou a gente com esse gol que deu para sair para Santa Cruz, para a Copa do Brasil. Aplausos Aplausos Aplausos